Vamos diretamente? Então pode chamá-lo, pode chamá-lo. Ele que manja tudo. Claro. É um comentarista aqui de política nacional, o queridíssimo Roberto Mota. Fala, Mota, boa tarde. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Emílio Zuzu. Boa tarde, nossa audiência. Boa, de Mota. Prazer de estar aqui de volta. Fala, Mota, como é que você está? Tranquilo ou não? Aí no Rio não tem ainda o carrapato, né? Aqui tem o... Não. Aqui no Rio não tem, não. Graças a Deus. Só tem uma frente fria que chegou. Estava esperando o sol para o final de semana, mas não deu. Está frio aqui. Brasília tem bastante carrapato, né? Brasília é um negócio... Olha, dá cria. Ô, Mota, deixa eu perguntar um negócio para você. E o Bolsonaro, hein? Os caras vão tirar o Bolsonaro do páreo, hein? Está certo. Não vão tirar o Bolsonaro do páreo? E agora? Eu acho, eu acho, Emílio. Me parece que tomaram a decisão de tirar o Bolsonaro do jogo político, né? Eu já falei algumas vezes, o Bolsonaro, ele quebrou essa lógica do que muita gente chama de mecanismo, de sistema, de estamento burocrático. O Bolsonaro foi um fator totalmente inesperado, fora da equação. E continua sendo um fenômeno, né? Até porque os votos que ele teve não foram embora. As pessoas que apoiaram ele não desapareceram. E eu constato isso todos os dias, em todos os lugares onde eu ando. O Bolsonaro trouxe para a política coisas que vão ficar como legado. É um sentimento renovado de patriotismo, uma sensação de que a política pode sim ser feita de forma mais técnica, com menos corrupção, né? Sem esse jogo de toma lá, dá cá. Isso não vai desaparecer. As pessoas não vão mudar de ideia, né? Sobre esse assunto, né? Me parece que a estratégia do Bolsonaro é recorrer, né? Ele vai querer depois voltar com esse assunto. E estão falando do Tarcísio também levantar a mão para a direita. Na sua opinião, o que você acha que deve ser feito? O Bolsonaro está, sem dúvida, numa situação muito difícil, porque ele tem que pensar na situação dele e também, como ele sempre fez, pensar no que é melhor para o país, né? Quando o político está numa situação difícil, nem sempre aquilo que resolve o problema dele é a melhor solução para o país. Me parece que o Bolsonaro sempre teve isso em mente. Tanto que, às vezes, você vê que ele é criticado dos dois lados, né? Ele é criticado, inclusive, por gente que é bolsonarista, que achava que ele deveria ter feito aquilo, mas o Bolsonaro provavelmente parou, refletiu, pensou e achou que aquilo não seria o melhor para o Brasil. Me parece que ele está em outro ponto como esse. A minha expectativa é de que ele tome uma decisão que seja a melhor não só para ele, mas a melhor para o Brasil. E existe uma discussão muito grande sobre quem são os herdeiros do Bolsonaro, quem vai pegar esse legado que o Bolsonaro criou e evoluir com isso. Eu acho que o Tarcísio é um dos nomes que vem sempre à mente das pessoas. O Tarcísio, até agora, tem feito um trabalho muito bom. Fez uma transição de técnico para político e agora para governador de São Paulo. Isso não é pouca coisa, né? Talvez seja um fenômeno tão impressionante quanto o próprio fenômeno Bolsonaro. Aliás, não custa nada lembrar desse aspecto do fenômeno Bolsonaro. Ele teve a generosidade de abrir espaço para o surgimento de novas lideranças como o Tarcísio. O Tarcísio é uma grande esperança. Existem outros nomes também que encarnam essa esperança de uma continuidade desses valores, dessas ideias que o presidente Bolsonaro trouxe. E também tem a dúvida do Zema em Minas Gerais. E o Zema, ainda que muitas vezes de uma forma indireta, também representou uma afirmação desses valores de seriedade, de profissionalismo na gestão, de amor ao país. E em 2026 a gente vai ver, né? Porque o Tarcísio ainda tem mais um mandato, mas o Zema não tem mais um mandato como governador. Então ele iria ou para senador ou como candidato à presidência da República. Ô Mota, e nessa questão do Bolsonaro, ele sempre foi visto como ser muito combativo e tal, e agora parece que ele deu uma desacelerada. Você acredita que a turma da direita, porque a direita se mostrou que ela sempre se organiza e faz as manifestações, né? Porque agora vai estar sendo impedido um cara da direita, que é o Bolsonaro. E nada consegue provar para a gente que isso não vai acontecer mais à frente com outro candidato de direita. Você acredita que vai demorar para ter mais uma manifestação da direita para reivindicar o que está sendo feito? Manifestação não é a única forma da população expressar o que pensa, o que sente e de conseguir resultados. A gente viu esse ano alguns episódios de votações importantes no Congresso em que a população não foi para as ruas, mas os políticos entenderam qual era o sentimento da sociedade e fizeram o que era possível. Eu vou citar só um aqui que foi com a tentativa de destruir o marco do saneamento em que a Câmara aprovou um decreto legislativo que agora vai para o Senado que vai desfazer esse ataque ao marco do saneamento. Eu acho que outro foi a criação da CPMI de 8 de janeiro, a criação da CPI do MST. Então, a manifestação não é a única forma da população, da sociedade se expressar. Existem vários outros canais. E eu acho que está acontecendo também com a direita um processo de depuração, de amadurecimento. Porque, inicialmente, eu acho que era justo a gente dizer que a direita era mais ou menos todo mundo que não era de esquerda. Se você era... Você é contra o PT? Sou. Então, vem para cá, junta aqui com a gente. À medida que as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando, as ideias vão se afinando, né? Então, eu escuto muito esse debate. O que é ser de direita? Você é conservador? Você é liberal? Você é libertário? E o que, para mim, é mais impressionante, não sei se vocês sentem isso, é que eu nunca vi o cidadão brasileiro médio se interessar tanto por essa discussão. Quando, antigamente, a gente conversava de futebol e eu ficava perdido, porque eu não entendo nada de futebol. Eu sempre fui o excluído das conversas. Hoje, para qualquer lugar que eu vou, eu converso com o motorista de Uber, com o rapaz que pega a mala no hotel, com as pessoas que me param no aeroporto. Todo mundo quer saber. Mas e o arcabouço fiscal? Como é que vai ser a questão do marco... Temporal. 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 Do marco temporal. Todo mundo quer discutir essas coisas. Então, esse ganho que a gente teve de consciência, isso não vai desaparecer, não importa o que seja feito com uma ou outra figura da direita. Eu acho que até pode ter o efeito contrário, né? Quanto mais perseguirem... E o presidente Bolsonaro já demonstrou que a popularidade dele tem essa característica que as pessoas chamam de antifrágil, né? Que é massa de pão. Quanto mais você bate, mais ela cresce. Muito bem. Eu vou fazer um break rapidinho agora, o break aqui para a rede de rádio. Muito obrigado pela sua audiência. O Mota está aqui com a gente. Daqui a pouquinho está também o Marco Feliciano aqui. Vai lá, pode fazer o break, por favor. Muito bem. Ô Mota, mais a gente vê, por exemplo, o mesmo processo nos Estados Unidos acontece aqui. Ou seja, os caras querem tirar o Trump da parada. Eles querem tirar o Trump de qualquer maneira. No jogo foram lá na justiça, agora ele está com o processo em Nova York, lá da mulher, lá da Zé, Zé, Zé e tal. Agora tem lá também em Miami, ele foi responder essa semana. Os caras querem tirar o Trump da parada. Porque eles chamam de populistas. E o Bolsonaro também. A demanda, eu acho que é populista. O povo, a galera, quem vai votar, quer o cara populista. Ele não quer o cara que... Olá, tudo bem? Vamos resolver. Sofisticado, igual você, careca, bonito, com cachorrinho. Ele quer o populista. Nesse... Se você for olhar bem, não tem outro cara. Os populistas do Brasil... O Lula, o Lula e o Bolsonaro. Está entre esses dois aí. Mas olha só, Emílio, tem uma diferença entre o populista e o popular. O que é o populista? O populista, ele diz o que você quer ouvir. Não o que você precisa ouvir. O populista é como o pai que dá chocolate, bala, biscoito para os filhos em vez de dar arroz, feijão. Porque se você der bala para a criança, ela vai ficar feliz o tempo inteiro. Daqui a pouco ela morre de diabetes. Então, o populista é o que vai para o discurso fácil, o que promete que você vai ter... Todo mundo vai ter churrasco, todo mundo vai ter picanha, todo mundo vai ter casa, as suas dívidas vão ser perdoadas, todo mundo vai ganhar um pedaço de terra. Isso é o cara ser populista. Não, mas você concorda comigo que o Bolsonaro também fez isso, né? No ano da eleição aí. Pô, ele deu bolsa para caminhão, fez todo o esquema para ganhar a eleição. Mas o centro... O que é o centro do discurso do Bolsonaro, né? Se você for pensar no Bolsonaro, ele mesmo resume naquele jogo maravilhoso, né? Deus, pátria, família e religião e tradição. Quer dizer, o Bolsonaro, o que ele está dizendo para você, o que ele disse para o brasileiro, não é eu vou te dar uma vida fácil e você não vai precisar mais se preocupar com nada. A mensagem dele foi nós precisamos resgatar o Brasil, nós precisamos resgatar uma nova forma de fazer política, nós precisamos resgatar o amor à pátria, que é uma mensagem, isso que você falou é muito importante, porque é uma mensagem muito parecida com a do Trump nos Estados Unidos, que tem a ver com aquele assunto que vocês falaram há pouco, do politicamente correto, do woke, né? Que você não pode mais falar um monte de coisas. Isso são ataques à liberdade. Tanto o Trump quanto o Bolsonaro trouxeram essa questão da liberdade para a discussão, né? E aí o que aconteceu? É exatamente nos Estados Unidos, o Trump, ele já foi indiciado, acusado de 37 crimes. Por quê? Qual foi o fato que motivou isso? Porque o Trump levou para a casa dele um conjunto de documentos classificados como secretos. E aí vocês sabem quem mais fez isso também? Hillary Clinton e Joe Biden. Nenhum dos dois foi processado. E aí já tem muita gente nos Estados Unidos, os advogados do Trump, vários parlamentares, congressistas, deputados e senadores, que estão dizendo o seguinte, isso aqui, minha gente, nos Estados Unidos, hein? Eles estão dizendo o seguinte, o governo federal está usando o departamento de justiça, que é o equivalente ao nosso Ministério da Justiça. E o FBI, que é o equivalente à nossa Polícia Federal, o governo federal está usando esses órgãos para atacar inimigos, adversários políticos. Isso é coisa que se faz em Cuba, em Venezuela. Isso é uma violação dos princípios mais básicos. Isso está acontecendo nos Estados Unidos. Vamos lembrar que nos Estados Unidos aconteceu o 6 de janeiro de 2022. Então, há muitas semelhanças entre o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que está acontecendo no Brasil. Entre a posição do Trump e do Bolsonaro. Nós não estamos num caso isolado. É, mas aqui, tem que pensar que aqui, isso aí começou em 2019, né? 2019 já tinha o esquema, o Leonardo. Montaram o esquema, Leonardo. Aí soltaram o pitbull na eleição. E agora, quem é que vai colocar o pitbull de volta no canil? Um cercadinho. É isso que eu pergunto para você. Quem vai colocar o pitbull de volta no canil, que ele está solto? Hein? Você dá essa risadinha? Você dá essa risadinha? Eu quero saber de você. E agora, como é que nós vamos fazer? Emílio, isso não há ninguém que saiba responder. O que eu, a resposta que eu dou para as pessoas é o seguinte. Ninguém tem a mínima ideia do que vai acontecer daqui a dois anos ou daqui a quatro anos. Do mesmo jeito que em 2014, se eu estivesse aqui nesse programa em 2014 e dissesse para vocês que em 2018 o Brasil ia eleger um presidente de direita, o que vocês iam dizer? Você é maluco. Vocês iam rir da minha cara. Porque a gente achava que em 2018 o eleito ia ser Alckmin, né? Era a aposta de todo mundo. Então, é muito difícil dizer o que vai acontecer daqui a dois anos, daqui a quatro anos. Quando você olha a história do Brasil, a história do Brasil é uma sucessão de crises, tá? Quase que uma atrás da outra, com alguns períodos de normalidade. A normalidade é a exceção. Desde, você pega a fundação da, a proclamação da república, de lá para cá, as exceções são os períodos em que você poderia dizer o Brasil está vivendo uma normalidade democrática. E aí, eu vou reportar uma coisa que vocês também estavam comentando antes de eu entrar no ar. A pergunta que você fez, Emílio, que eu faço para muita gente quando eu estou dando palestra, e as perguntas, as pessoas me fazem umas perguntas difíceis, e eu pergunto para elas. O que é que você acha? O Brasil agora está vivendo uma época de loucura total, de insanidade sem controle, ou sempre foi assim e a gente é que não sabia de nada? É. Acho que sempre foi assim e a gente não sabia de nada, né? Não sei, não sei. Acho que sempre foi dessa forma e eu não tinha acesso. Então, eu acho que tem um negócio, tem um negócio que aconteceu nesse período todo, que é bem, que deixa bem claro. É, perdeu o mané, não a mola. Aquilo lá é um negócio que... Emblemático. Que é um negócio muito emblemático. Um selo. Aquilo é um selo de garantia da bagagem. Perdeu o mané, não a mola. Aquilo lá é uma coisa assim que é... Não dá para esquecer. Foi bem... Carimbou. Que carimbou bem esse momento que a gente está vivendo. Agora, as narrativas, como diz o próprio Barba... Narrativa. É a narrativa do Barba, tem a narrativa do Bolsonaro. Precisa criar a narrativa. E a gente fica aqui tentando entender como é que funciona esse jogo. Não é isso? Deu o mané. É isso aí. Ô, Mota, quer complementar alguma coisa ou não? E o livro? Já saiu aí a segunda edição? Então, já está sendo... Já está sendo... Começou a ser enviado. Já saiu da gráfica. Já está prontinho. A segunda edição muito melhorada do meu livro, Jogando para Ganhar, Teoria e Prática da Guerra Política. Onde eu tento responder várias dessas perguntas aí. É um livro que fala de política para todo mundo. Para que todo mundo possa entender um pouco mais. E, por enquanto, está em pré-venda na minha livraria online. Livrariado robertomota.com.br Mas, em breve, vai para todas as livrarias aí. E nós vamos fazer um lançamento aí em São Paulo. E eu conto com a presença de todos vocês, hein? Boa, Mota. Valeu. Obrigado pela sua participação. O Mota sempre aqui com a gente. Ele, nas redes sociais, é Roberto Mota, com dois tês, oficial. Está aí, ó, para vocês. E você tem lá os livros do Mota, A Construção da Maldade. Está aí, ó, Mota. Sempre bonito, hein, ó. Como ele está bonito. Ele faz uma confiança. É. Olha aí, ó. O imbecil coletivo do... Ah, esse é a... O Olavo de Caruco. Esse sou eu, pô. É a livraria. É a livraria do Mota. É isso aí, Mota. Obrigado. O Olavo de Caruco. Obrigado.